Li, como fazer a embalagem externa com carimbo? Por que que eu quis trazer esse tema? Essa embalagem aqui externa que eu comprei e que era a que eu mais usava nos meus pedidos do iFood, ela já vem carimbada, ela já vem escrito, sorriu seu pedido chegou. Na verdade essa daqui não é carimbada, ela é impressa, né, na gráfica. Porém, pelo fato dela vir impressa, ela custa um pouquinho mais caro. Então qual é a opção que eu dou para você se você quiser reduzir o custo dessa embalagem e ter uma embalagem personalizada? Existem diversas lojinhas de carimbo lá no Mercado Livre ou lá no Elo 7, no Google mesmo, ou se você tiver alguma lojinha de carimbo personalizado aí perto da sua casa, que fazem aqueles carimbos de madeirinha. Eu já encomendei, mas o meu não chegou ainda. Você pode mandar fazer um carimbo ou com o seu logotipo ou você pode mandar fazer um carinho com algumas mensagens. O carimbo que eu comprei, quando chegar eu venho mostrar para vocês, ele vem escrito assim, para adoçar o seu dia. É um conjuntinho que eu comprei, ele vem seis carimbinhos. Um vem escrito para adoçar o seu dia. Outro, que o seu dia seja doce. Várias frases que dizem respeito à confeitaria, a bolo. E ele vem uns mini carimbinhos assim pequenininhos com uns cupcakes. Eu achei muito fofo. Então como você pode fazer para baratear o custo dessa embalagem mesmo usando a sacolinha de craft. Você pode comprar a sua sacolinha de craft sem nada. Lá na Multicaixas também vende sem nada escrito. Inclusive, quando ela vem sem a alça, que é igual essa minha aqui, ela custa mais barato, tá? Se ela vier com a alcinha aqui, ela já é mais cara. Eu não acho que vale a pena. Você pode comprar ela sem nada. Você vai pegar o seu carimbo, vai comprar um tinteiro, né? Que é aquela tinta de carimbo que a gente fala. E vai carimbar aqui na sacolinha de craft aquilo que você gostaria de carimbar. Mas, para uma pessoa que já teve experiência com carimbos e experiências ruins até, tá? Por favor, não mande fazer o seu logotipo num carimbo enormizão. Porque na hora que você vai carimbar ele aqui, um carimbo bem grandão, ele fica com muitas falhas e não carimba direito. Então, escolha sempre fazer carimbos no máximo, assim. Acho que 5 por 5, 7 centímetros no máximo. Porque esses você consegue garantir que o tinteiro passe em todo o seu carimbo e que ele fique lindo, tá bom? E aí E aí E aí Tchau.